Eu andava só quando ouvi uma voz me chamar Dizendo, filho, necessito lhe falar Foi difícil de entender aquele gesto inesperado Mas quando percebi, estava sendo amado Meu coração se abriu, meus olhos encheram-se de lágrimas E minha boca só dizia, eu te amo, meu Jesus Com a sua piedade Levante-me do chão Estenda-me sua mão Seja sempre o guardião das palavras que eu falo E também seja o pastor Conduzindo os meus passos Não me deixe por caminhos Tortuosos caminhar Mas me mostre o que é amar Amar Tome conta da minha vida Ensinando-me a viver Pra que eu possa desde agora Muito mais lhe conhecer Seja o meu melhor amigo Fique sempre ao meu lado Livrando-me do pecado Desde então Desde então senti Que já não era mais o mesmo E aquela solidão Não havia mais em mim Os meus olhos se voltam Inteiramente ao Senhor Depois que percebi Como é grande o seu amor Conhece o meu caminho Sabe onde eu ando É o meu refúgio E a minha proteção Está sempre me ajudando Nos momentos mais difíceis Sendo a minha salvação Seja sempre o guardião Das palavras que eu falo E também seja o pastor Conduzindo os meus passos Não me deixe por caminhos Tortuosos caminhar Mas me mostre o que é amar Amar Tome conta da minha vida Ensinando-me a viver Pra que eu possa desde agora Muito mais lhe conhecer Seja o meu melhor amigo Fique sempre ao meu lado Livrando-me do pecado Muito boa noite Mais uma vez A oportunidade de começar um ano com vocês Muito obrigado Este é o programa Direção Espiritual Ao vivo E aos vivos Cantando esta música Que fala tanto ao meu coração Que me recorda Que Deus me guarda Toda vez Que eu procuro as coisas certas da vida É interessante a gente pensar Que quando nós estamos Nas escolhas erradas Deus continua nos protegendo Só que nós não fazemos a parte da proteção Porque eu sempre acredito que proteção São duas São duas forças Que agem juntas Então quando eu Me desprotejo Fazendo o que é errado Ou não buscando a melhor parte da vida Eu estou privando Deus De me oferecer Esta proteção Nós estamos todos ainda impactados Pela tragédia Que aconteceu em Santa Maria No Rio Grande do Sul Onde 238 jovens Perderam a vida De maneira muito trágica Sofrimento que não cabe Não temos como descrever O que estão passando aqueles pais Aqueles amigos Aqueles irmãos A nossa solidariedade Em primeiro momento Quero dizer Aqueles jovens estavam descuidados Eles estavam no ambiente Que não guardava Que não protegia Eles saíram de casa Para se divertirem E não contavam Com a negligência De quem estava preparando O lugar para recebê-los Que lá Aquele lugar Não correspondia Que aquele lugar Não estava adequado Para que seres humanos Pudessem se divertir É saudável É saudável se divertir Não é nenhum problema Você sair da sua casa Para poder ir a um restaurante Dançar um pouco Ir a uma festa Mas a gente precisa pensar Que quando saímos E vamos a algum lugar A gente tem que contar Com a proteção do outro Aquele que está preparando O espaço para nos receber Pensou nos detalhes Para que a gente possa divertir Se divertir com segurança Infelizmente naquele momento Alguém negligenciou E foram As junções de negligências Na verdade Aquela catástrofe Aquele desastre todo Foi uma junção De pequenas negligências Que geraram Tanta dor Tanto sofrimento Eu não gostaria De estar na pele Daquelas pessoas Que de alguma forma Se sentem responsáveis Por aquilo que aconteceu Pode ser que você Que me assista Conheça alguém Que estava lá dentro Pode ser que você Seja mãe Seja pai Seja irmão Seja amigo Seu filho saiu de casa Para se divertir Mas não contava Com a desproteção Do ambiente Que ele iria entrar Fiquei pensando Tanto sobre isso Minha gente Fiquei pensando Como que no mundo de hoje Quando uma pessoa Negligencia A oportunidade De cuidar da outra Como isso compromete Como isso pode gerar Tragédias Da mesma maneira Como um prefeito É responsável Por administrar Bem uma cidade Por fiscalizar bem Para que aquela cidade Funcione Da mesma maneira Como uma mãe Responsável pela casa Ela também Olha onde que naquela casa Existe uma rachadura Se naquela casa Existe uma fragilidade Na estrutura Que pode vir A matar A sua família Nós expressamos O nosso amor É no cuidado A vida nos ensina isso Porque amo Eu vou fazer de tudo Para que o espaço Esteja preparado E que esse espaço Seja amoroso Pela estrutura Que eu preparo Naquele momento Aqueles meninos E meninas Não conheciam Essa terrível fatalidade Que estava sendo gestada Em pequenas negligências E que quando aquele fogo Se acendeu ali dentro Daquela casa noturna Que na verdade Ardia ali Junto com aquelas chamas Era A negligência A falta De respeito Ao ser humano A falta De cuidado E é por isso Que nós estamos Ao longo dessa semana Acompanhando uma onda De fiscalização Que deveria ter acontecido Há muito tempo Infelizmente Nós precisamos Da desgraça Da tragédia Para a gente abrir os olhos Senhor dos prefeitos Senhor dos proprietários De estabelecimentos Que recebem pessoas Não negligencie Não negligencie A oportunidade De cuidar das vidas Que estão ali Que saíram de casa Para ir até o lugar Que você abriu Que você é responsável Ou para morar Na cidade Que você administra É a vida É a luta De todo dia De toda hora Mas a gente aprende Com essa tragédia Eu também fiquei pensando Na segurança da minha casa Eu também fiquei segurando Eu fiquei pensando Nas escolhas Que eu faço Nos lugares Que eu vou Será que eu estou Indo num lugar Que me protege Será que eu estou Indo num lugar Que me guarda Do ponto de vista espiritual Amoroso Afetivo As pessoas Que estão Ao meu redor Essas pessoas Me fazem bem Será que essas pessoas Me constroem Será que a amizade Delas me protege Ou não Será que o amor Do outro Do outro É verdadeiro Porque também Nós muitas vezes Oferecemos O nosso coração Para o outro Mas nós não preparamos Nada O coração Para a chegada Do outro Como ser mãe A mãe A mulher Que está grávida De alguma forma Está preparando O coração Para depois Ser capaz De amar De cuidar De doar-se A um ser Que vai depender dela Está entrando Na vida dela É a experiência Do cuidado O amor A guarda É sempre Uma experiência De cuidado E diante Desse sofrimento De tantas pessoas Nós também Pensamos Naquilo que nós Protegemos Naquilo que nós Amamos Naquilo que nós Guardamos Nós somos Responsáveis Uns pelos outros Pela segurança Pela vida Pela alegria Pela felicidade E nós não podemos Negligenciar isso Onde quer que Deus Nos coloque Ao longo deste ano Que a gente leve Essa consciência O que eu vou provocar Neste lugar Que eu vou entrar O que eu vou provocar Na vida Dessas pessoas Que vão passar Pela minha vida Que sejam Coisas boas Que não sejam Tragédias Ou que a gente Viva Para promover O que é bom Eu acho que Esse é o nosso Compromisso Como cristãos O tempo todo Eu esbarro Nesta verdade Nesta realidade É minha responsabilidade Promover Um mundo melhor Então se eu Abro um estabelecimento Este lugar Tem que ter a marca Desta mística Eu preciso Fazer de tudo Para que este lugar Seja seguro E possa proporcionar As pessoas Segurança Que ele seja Promotor de vida Não promotor De morte De desgraças Que a minha vida Seja sempre A promoção De vida Que a minha vida Seja sempre A promoção De coisas boas Eu acho que Esse é um compromisso É uma meta Interessante Para a gente Começar 2013 Estamos aqui Já terminando O primeiro mês Do ano Mas é sempre O tempo É sempre Hora De renovar O nosso compromisso Cristão A partir de hoje Eu quero zelar Por tudo aquilo Que está próximo a mim E quero ser alguém Que denuncia mesmo Se eu descobrir Que existe alguma fragilidade Eu tenho que ir lá Chamar o responsável Por aquilo e dizer Isso aqui não está de acordo Porque se a gente Se omite Minha gente Se a gente se cala Nós de alguma forma Estamos participando Na construção Dessa tragédia Eu gosto de dizer Que grandes tragédias Nascem de pequenos descuidos A nossa vida A regra A vida Tem regras Que nos ensinam isso Se eu negligencio O meu papel Como motorista No trânsito Da minha cidade Se eu avanço Um sinal vermelho Se eu dirijo Embriagado Eu estou colocando Em risco A vida de outro E assim Nós vamos Semeando Pequenas tragédias Quantas vezes Nós já vimos isso Eu espero Que isso não fique impune Eu espero Que isso não volte A acontecer Eu espero Que sejam Ainda mais Fiscalizados Os locais Onde os nossos Jovens Se divertem Os locais Onde nós Escolhemos Para estar Para passar Mais algumas horas De alegria Junto com os nossos Amigos É nossa responsabilidade É nosso papel Quero deixar O meu carinho A minha oração E eu tenho certeza De todas as pessoas Que assistem O programa Direção Espiritual Ao povo de Santa Maria Essa terra Tão bonita O Rio Grande do Sul É uma terra É uma terra de gente Forte É uma terra De uma cultura Que eu admiro muito Sempre admirei A cultura gaúcha Nosso respeito Nosso carinho A vocês E que Deus Esteja presente No coração De cada um Para que ao seu modo Ao seu tempo Vocês possam reconstruir Dentro dos corações A vida Que por hora Está tão Destruída Tão machucada Tão Fragilizada E como bom gaúcho Que você possa Reassumir cada vez mais O seu compromisso Com a vida E fazer a ressurreição Acontecer E promover A ressurreição Eu acho que Uma coisa bonita Que aconteceu aí Foi justamente A solidariedade Que não pode Terminar Que não pode ser esquecida A medida que nós vamos Nos distanciando Desse acontecimento Tão trágico